A gente continua falando de 12 e 12. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foram divulgados ontem mostram que a Paraíba registrou quase 400 casos. Eu disse, quatro, mais de 600? Valdez me corrija, foram mais de 600 casos de estupro envolvendo crianças e adolescentes. Agora sim, contato direto ao vivo com o David Martins. Meu irmão, onde é que nós estamos vivendo? Pelo amor de Deus, se você tiver essa resposta, nos traga. Bem-vindo, boa tarde. Paraíba, respondo para você. Esses são números da Paraíba. Eu vou te passar aqui outros números com relação a esse levantamento que foi divulgado ontem. Esse número que você falou agora há pouco aí, representa um aumento de 16,4% em relação ao ano de 2022. Esse anuário é referente ao ano de 2023. Em números exatos, em 2023, 376 meninas foram estupradas aqui no Estado. Ampliando esse número para meninas e meninos, esse número sobe para 418 casos. Então, no total, no ano de 2023, aqui na Paraíba, foram estupradas 581 pessoas. Quase 600. 581 pessoas. E 72% desses casos são relacionados a estupros de pessoas vulneráveis. Ou seja, são pessoas com 14 ou menos anos. Eu estou aqui ao lado do doutor Rafael Caldeira, que é advogado criminalista, que eu já agradeço pela participação. Doutor Rafael, isso significa que há um aumento nesse tipo de crime? Ou é aquela chamada subnotificação? As vítimas agora criaram coragem e começaram a denunciar. Boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde a você que nos acompanha. De fato, esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública compila os dados das secretarias dos estados e faz esse mapa dos dados a nível Brasil e a nível estadual. Como David bem pontuou, não significa necessariamente que teve mais casos ou que no ano retrasado tiveram menos casos. Significa que as notificações aumentaram, as ligações para a polícia aumentaram, a procura pela busca da justiça também aumentou. Isso se deve a vários fatores, né, David? Como, por exemplo, o papel importante da mídia de conscientização das pessoas sobre os tipos de crimes, para as pessoas saberem quando estão sendo vítimas, sobre o que fazer quando for vítima e também esse número de denúncias que foi maior. Então, logicamente, o maior número de denúncias leva a um maior número de registro desses casos. Então, doutor, isso significa que ainda há muitas vítimas que sofrem o abuso sexual e não procuram a polícia para informar o caso? Sim, David, certamente existem muitos casos que não são notificados, né? Às vezes a pessoa sofre uma violência doméstica ali e não procura a autoridade policial e ninguém próximo também relata o fato. Então, se esse caso não chega ao conhecimento das autoridades, ele não é registrado e, consequentemente, não chega nos dados deste anuário. Portanto, nada melhor do que o conhecimento. Nós recomendamos a todas as pessoas que busquem entrar na internet, por exemplo, ler os dados desse anuário é muito interessante, porque retrata a realidade da nossa sociedade, não é? E com relação a esse número alastrante e grande de crianças, de pessoas vulneráveis, estupradas, esse dado também indica que, normalmente, o agressor, o abusador é uma pessoa próxima da vítima? Esse dado, ele é alarmante, né? Porque assusta, o Estado deve promover a proteção das crianças, dos adolescentes e assusta saber que a maior parte dos casos de estupro na Paraíba, 72% é de pessoas vulneráveis, né? Nesse grupo de pessoas vulneráveis também, David, nós temos aquelas que não têm a capacidade de consentir, de dizer sim ou não, por uma enfermidade, por uma condição temporária, às vezes por um estado de embriaguez que a pessoa não pôde se defender. E a lei fala, em relação ao estupro de vulnerável, que menor de 14 anos não tem a capacidade de consentir, de dizer sim ou não. Então, por isso, esses casos são enquadrados. E, de fato, infelizmente, em muitos casos de violência doméstica, de violência sexual contra crianças e adolescentes, o agressor ou agressora faz parte do próprio núcleo familiar ou do convívio ali da criança. Muito bem, obrigado pela entrevista, doutor Rafael. É isso, Paulo Neto, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado.